Fala galera! Eu sou o professor Caju. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como efetuar a compra do curso com o cupom de desconto pré-venda. Então vocês já estão nessa página aqui, curso.proficaju.com.br Vocês entraram nessa página, daí clicaram aqui no banner do pré-venda, estão aqui nesse ponto. Esse vídeo que vocês estão vendo está nesse ponto aqui, mas como eu ainda não tinha gravado, eu não coloquei. Nós temos aqui o vídeo do gabarito extra oficial. Mas vocês tem que saber que o cupom é esse indicado aqui e clicar em assine já. Daí ao clicar em assine já, vocês vão ser redirecionados para a plataforma do Hotmart, que é onde é feita a compra do curso. Então nesse momento aqui aparece o valor cheio do curso, sem o desconto. Pra colocar o desconto tem que vir aqui no tem o cupom de desconto, cliquem aqui. Daí insira digitando no teclado o cupom de desconto, Caju50. Pode colocar em letras maiúsculas ou minúsculas, não tem problema. Depois de digitar, clica aqui em aplicar. Daí espera pensar. Pronto, olha aqui ó. Entrou o desconto. Daí vocês vão pagar 50% do valor. Daí aqui tem mais um ponto importante que vocês devem saber na compra, galera. Olha só. O e-mail que vocês vão utilizar aqui tem que ser o e-mail que vocês vão utilizar para logar no futuro. Teve alguns problemas em compras passadas que as pessoas colocavam aqui o e-mail do pai e depois queriam logar na plataforma com seu próprio e-mail. Não, aqui o e-mail que vocês vão colocar aqui ó, é o e-mail que vocês querem utilizar na plataforma. Então coloque aqui o e-mail de vocês. Se vocês colocarem dos pais não tem problema, mas vai ter que logar na plataforma com esse e-mail aí no futuro. Beleza? Daí é só preencher aqui, apertar próximo passo, colocar informações no cartão de crédito ou pagar em boleto, emitir o boleto também. Daí é só seguir o passo a passo. Beleza, galera? Vai ser muito legal ter vocês aqui no curso com a gente para estudar com a gente nessa turma muito maneira. Um grande abraço e até a próxima.